Conselhos para os Solteiros Para que o casamento seja abençoado Primeiro, o casal precisa ser bíblico A postura do casal precisa ser uma postura bíblica Como assim? A Bíblia fala para a esposa ser submissa E o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja Essa submissão não é uma submissão de escravidão Não é uma submissão de ser empregada Não tem nada a ver É uma submissão em que a Bíblia fala que Assim como Cristo é a cabeça da igreja O marido é a cabeça do lar Então ser submissa significa estar debaixo da mesma missão Ou seja, abraçar a missão, os sonhos do líder da casa Do cabeça da casa que é o homem Então tem muita gente confundindo Achando que a Bíblia diz para a mulher ser escrava do marido Não é isso, não tem nada a ver com isso Por outro lado, o homem precisa ser o cabeça da casa E como cabeça da casa, ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja E qual foi a atitude de amor de Cristo para com a igreja? Dando a sua vida por ela Então, como é que eu demonstro meu amor pela minha esposa? Como é que eu posso demonstrar meu amor pela minha esposa? Dando a minha vida por ela Fazendo de tudo para que ela se sinta feliz Isso é amar como Cristo amou a igreja Cristo se entregou pela igreja para que nós pudéssemos ter vida E vida em abundância Então o marido se anula Ama a sua esposa de tal maneira A ponto de dar uma vida tranquila e feliz para ela Uma vida respeitosa Então um casamento quer ser abençoado Ele precisa começar com a questão bíblica A mulher submeter ao marido A submissão ao marido, obedecendo a palavra E o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja Segunda coisa importante para os casados É o perdão O perdão precisa fazer parte do relacionamento E é muito complicado Uma geração cada vez mais frágil Cada vez mais rancorosa Ressentida As pessoas agirem com o perdão É cada vez mais difícil Então é necessário que haja um quebrantamento no coração Para que os casais se envoltem ao perdão É importante É muito importante isso É perdoar E não é esquecer Mas é cicatrizar a ferida É você poder falar do assunto sem nenhum tipo de reserva Nenhum tipo de ressalvas É importante demais você caminhar nessa direção Em terceiro lugar Para o casamento dar certo Os dois precisam cumprir a sua palavra Que palavra? Dada lá no dia do casamento Diante do juiz Ou diante do juiz e do pastor Ou só diante do pastor De serem fiéis De respeitar Em todos os momentos da vida De um cuidar do outro O grande problema hoje da nossa sociedade Não só dos casais Mas de toda a sociedade É que muitos não tem palavra Pessoas não têm Não conseguem mais cumprir aquilo que foi combinado E muita gente que prometeu ser fiel Muita gente que prometeu respeitar Agride fisicamente Agride verbalmente Muita gente que prometeu ser fiel Tem sido infiel Com o seu cônjuge Tem muita gente que prometeu estar do lado da sua esposa Em todos os momentos e abandonou Então a gente precisa cumprir a nossa palavra Um casal abençoado Ele cumpre a sua palavra E faz valer a sua palavra Diante do juiz Porque não adianta Contrato Papel assinado A pessoa quando não quer cumprir Ela não passa tudo por cima disso E em último lugar Eram três conselhos Mas agora pintou o quarto conselho Seja a inspiração para outros casais Seja a bênção para as pessoas que estão ao seu redor Que seus filhos olhem para o seu casamento E vejam a bênção do Senhor sobre ele Que as pessoas que não são casadas Vejam o seu casamento como inspiração Que as pessoas vejam o seu relacionamento E queiram ter um relacionamento Parecido com o seu Então nesses quatro conselhos a gente tem Sejam bíblicos Exercite o perdão Cumpra a sua palavra E seja inspiração para as pessoas Inspire pessoas através do seu casamento Faça com que pessoas queiram ser Queiram ser casadas como vocês são E aí vocês vão perceber Como vocês são abençoados E como vocês podem contribuir Para o sucesso da vida de outros Amém? Senhor, abençoe, Senhor Esses casamentos Essas pessoas que têm Dividido a sua vida com outra E que eles sejam abençoados Que eles sejam inspiração Que haja respeito Perdão Amor E principalmente a presença do Senhor em cada lado Em nome de Jesus Amém? Deus te abençoe Um abraço 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 Um abraço